Se você tiver Office 365, você pode, ao invés de usar uma tabela dinâmica, copiar essas informações, colar só para você ter os dados, ou fazer uma tabela espelhada, que é só fazer igual, pegar na outra célula. Por quê? Tem algumas coisas que a tabela dinâmica não deixa fazer. Por exemplo, o mapa coroplético. O que é esse mapa coroplético? Stefano, você sabe explicar? O mapa coroplético é uma parada muito louca que está disponível na versão do Office 365. E você pode inserir este mapa coroplético com apenas dois cliques. Que com apenas alguns cliques a gente consegue, ó, estado, valor, pronto. Seleciona todo mundo, aí pede para inserir o mapa coroplético. Vamos ver? Meu Deus! Meu Deus! Funcionou! 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 Funcionou!